A musical Primavera Hoje ela tá desfilando em Pelo do Rosário Segura a linha Segura a turma É a prima brasileira O LJ Musical Primavera Primavera Prima do Brasil Vamos ver o seu swing E ele Olha o pelo dele Arthur Como é que é? Isso é muita pancada agora É uma cacetada DJ Primavera Essa é mais uma exclusiva Mais uma exclusiva Da musical Primavera Vamos ver o seu swing Última Primavera Desfilando em Pelo do Rosário O Líder Segura a turma Isso é muita pedra Pelo de Arthur Musical Primavera Primavera A prima do Brasil É estilo de vela Simão O que é? O que é DJ? A turma E ela tem Vamos ver o seu swing Vamos ver o seu swing É tutela demais Cê puxa a primavera Musical Primavera Primavera A prima do Brasil E vem o seu swing Vem embora que é DJ A sua filha tá fabulosa Essa é mais uma exclusiva Mais uma exclusiva Da musical Primavera A prima do Brasil! Hoje ela tá no swing! Falou só sem as músicas do Vila! Vamos embora! Viu o quê? Easy! Seca a setrada! Do the old family! EJ pra cá lançar! Tá fazendo poucos unidos! Essa é mais uma exclusiva! Mais uma exclusiva! Da musical Primavera! A du... EJ pra cá lançar! Vamos aprender! A vida ali na cima! É a música da Brimavera passando! A du... EJ pra cá lançar! Vamos embora! EJ pra cá lançar! EJ pra cá lançar! A du... EJ pra cá lançar! Aztro... EJ pra cá lançar!